Então amigos, Carna Surf 2024, uma festa da família, uma festa do surf, uma festa legítima de Balneário Barra do Sul. Essa cidade que traz em sua bandeira o surfista. Aliás, o surfista está aqui, Giovanni Peixe, hoje atual presidente da SB. Como é que foi organizar, como é que foi o resultado dessa festa de domingo? Cara, essa festa, eu falei ali para quem está de fora, não sabe, mas é bem difícil de montar. A gente fica feliz, fiquei imensamente feliz, porque consegui reunir essas crianças, esse povo todo na praia, brincando, de uma maneira sadia. Então é um prazer ser o presidente da SB, é um prazer ser o surfista do Brasil. Para mim é um orgulho, é um motivo de muito orgulho. Eu queria agradecer a todos que tiveram a presença na praia aqui, com o James, com o prefeito, para todo mundo. Show! Parabéns, Giovanni! Cadu Schaper aqui também, e as voadeiras na água aí, tem muita obra tua também. Maravilha, tinha bastante prancha aí, sempre tentando fazer a diversão da guriada aí, do jeito que dá e do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente pode. Obrigado, Cadu! Quero cumprimentar o nosso prefeito de Balneário Barra do Sul, Valdemar Barauna da Rocha, a importância do surf, do carna surf para o turismo da nossa cidade. O que eu posso dizer para você? O surf, o carna surf em Barra do Sul, atrai centenas de pessoas que vêm para o Balneário Barra do Sul nesses dias, e eu quero parabenizar toda a equipe, ao presidente Giovanni, enfim, a todos os organizadores, é aquelas pessoas que lá atrás começaram, certo? Hoje nós estamos com 29 anos de carna surf, e isso aí é a importância para a Barra do Sul. É muito maravilhoso poder participar. Hoje você vê a praia lotada aqui de pessoas que estão aqui, famílias, que vieram prestigiar o carna surf. Prefeito, é a praia limpinha, tudo maravilhoso. Prefeito, como é que está a programação? Talvez para o ano que vem, da sua vontade, tem carna surf? Qual foi a sua impressão a partir de 2024? Sim, tem que ter carna surf, né? Não pode faltar, né? 29 anos com essa programação, eu acho que a gente tem que dar continuidade e cada vez melhor, certo? Cada vez a gente tem que procurar o melhor para o carna surf, para fazer essa festa maravilhosa. Obrigado, prefeito Valdemar Barauna da Rocha. Obrigado. Olha só, gente, está aqui, vamos só segurar um pouquinho aqui o nosso cartaz. Aqui, gente, está todo o pessoal, todo o pessoal responsável aqui por botar esse evento no ar nesse domingo. Tá? Agradecendo mais uma vez a Heineken, a SB, GMW Incorporadora, Secretaria de Esporte e Turismo, Prefeitura de Balneário, Bar de Soto, Posto Douglas, Barra Limpa, restaurante do Chico, Mercado Verdureira, Janaína, M, Mac Produções, Nova Base, Division Design, Material de Construção, Borges, Xandão, Martelinha de Ouro, North Sea, aqui a Surfboards, o que é esse aqui? Cadu Schaefer, ah, perguntei para ele, Megabus, Joka Surf Shop, chegando na Cidade, Oceano, Sea Seasons, Quadroville, Peixaria da Barra Trevo, Metais, Limpeza Fácil, Juliano Matias e você, principalmente você que participou aqui, ó, praia cheia, coisa mais linda nesse domingo. Pessoal, até ano que vem, carnaval, até a próxima.